Olá, tudo bem? Aqui é o Newton pra mais um vídeo, e nesse vídeozinho aqui eu vou comentar com vocês de uma promoção especial de carnaval no League of Legends, e vou falar pra vocês que a criação de times do Clash já está disponível. Então por isso, clica aqui no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para mais notificações de vídeo, e bora aqui pro vídeozinho. A primeira coisa a mostrar pra vocês é essa Splashash bem legal da Leona Curtindo o Verão, uma das skins que estão na promoção de carnaval do League of Legends. A primeira coisa a comentar sobre o vídeo em específico é que a criação de times para o Clash já está disponível. O Clash é o sistema de torneios do League of Legends, você joga torneios com seus amigos no sábado e domingo, e dependendo da posição que você fica no torneio, você ganha diversas recompensas como emotes, skins, e assim vai todas as recompensas lá do Clash. Já está disponível pra você montar o seu time do Clash, a Copa de Zaun vai ser o Clash dessa época, vai rolar no dia 20 de fevereiro, 21 de fevereiro, 6 de março e 7 de março, 4 Copas de Zaun, como vocês podem conferir aqui na imagem. Vocês podem usar os comentários aqui desse vídeo, procurando o time, você chega e fala assim, eu sou a DC e estou procurando o time, ou eu já tenho um time completo e está faltando só o Jungle, digamos assim, usa aqui a barra de comentários pra você montar o seu time para o Clash da Copa de Zaun aqui, nesses dias de 20, 21 de fevereiro, 6 e 7 de março. Vamos agora para a promoção de carnaval, eu não tenho certeza, mas aparentemente essa promoção é exclusiva do Brasil, porque eu não vi isso sendo postado lá no Twitter do League of Legends, da gringa, então talvez isso seja realmente uma promoção exclusiva do Brasil, mas eu não tenho certeza exatamente dessa info. A promoção de carnaval são com diversas skins, 11 skins no total, com 30% de desconto, e a promoção vai durar até o dia 19 do 2, às 23h59, então até o dia 19 do 2, lá para o finalzinho do dia, você pode comprar todas essas skins aqui com 30% de desconto. E quais são as skins que estão em promoção? As skins em promoção são certamente Noe Blitzcrank por 364 RP, Caitlyn Curtindo Verão com 945 RP, Karna Nivea 682 RP, Draven Draven 364 RP, certamente Noe Velkos 525 RP, Nam Sereaboi 525 RP, Nasus Arkduk 525 RP, Soraka Ordem da Banana 525 RP também, certamente Noe Odi 682 RP, Leona Curtindo Verão 682 RP, e Renecton Curtindo Verão por 682 RP no League of Legends. Está aqui a promoção completa das skins de carnaval, aproveitem, essa promoção aqui vai durar até o dia 19 do 2, às 23h59, vocês podem comprar todas essas skins aqui com promoção de desconto no Loozinho. Sobre as perguntinhas do final do vídeo, as minhas perguntinhas do final do vídeo são as seguintes, você gostou da promoção de carnaval do League of Legends? Se sim, deixa aqui um comentário, se não, também deixa um comentário aqui, porque me ajuda bastante com o alcance no YouTube, e você comprará alguma dessas skins, deixa um comentário se você vai comprar alguma dessas skins na promoção de carnaval. A minha segunda perguntinha é, qual o seu tier no Clash? Você é tier 1, tier 2, tier 3 ou tier 4? E você pretende jogar algum dos torneios do Clash da Copa de Zaun? Da minha parte, eu nem estou com tanta vontade assim, de jogar torneios do Clash, a não ser que eu encontre alguns amigos de longa data, que eu tenho confiança, porque os últimos Clash, para mim, não foram muito agradáveis, então eu não estou muito afim de jogar o Clash, mas eu ainda não tenho certeza quanto a isso. Deixa um comentário aqui para eu ficar sabendo se você vai jogar os torneios do Clash da Copa de Zaun para você concorrer aos prêmios. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse meu videozinho aqui, falando dessa promoção especial de carnaval, e falando que a criação de times do Clash para a Copa de Zaun já está disponível. Se você gostou desse video, clica aqui no curtir, se inscreve no canal, e clica no sininho para mais notificações de video, sigam as redes sociais do canal, que estão no comentário fixado aqui no topo desse video, que são o Facebook, o Instagram, e a live de transmissão roxa. Lá na live de transmissão roxa, eu tento todo dia, às 8, 9, 10 horas, jogar um lauzinho, jogar outros jogos, bater um papo com os inscritos, é sempre muito divertido contar com a presença de vocês, lá na live de transmissão roxa. Eu vou ficando por aqui, e até a próxima. Valeu!